É isso aí, rapaziada. E aí, qual é a sua preferência? PCX Sport 2019 ou a PCX DL 6 ABS na cor branca do banco caramelizado? A PCX Sport tem o banco vermelho, né? As duas são ABS. As duas ali totalmente remodelada, mudou tudo, né? Espeço a comentário. Essas duas motos aqui, as duas são ABS, preço à vista dela, 14.500 à vista. Você pode estar adquirindo ela através do consórcio Honda. Você vai estar fazendo o plano da PCX tradicional, né? O crédito da PCX tradicional. Aí, na hora da contemplação, você vai pagar uma diferença aí em torno de 1.800, 2.000 reais mais ou menos para estar pegando essa remodelada aqui. Ou também você pode estar optando e fazer a carta de crédito da CB Twister, né? Da CRF ou até mesmo da XR190. Então, você está adquirindo essa linha da moto aqui, você pode estar adquirindo uma carta de crédito até o valor ou um pouquinho maior do que seria o preço à vista dela. E assim você pode estar pegando essa linha da moto aqui. Beleza? É isso aí. Consórcio Honda. É fácil. Funciona. Você participa através de sorteio de lance. Não tem juros, não tem burocracia na adesão. Em caso de alguma pendência, restrição de alguma coisa, é só você indicar um fiador ou uma valista. Aqui tem um plano de três vezes a outra passagem que está fazendo. Lembrando que a pessoa não pode ter restrição no nome. A moto vai sair no seu nome. Se você não tiver peça, tem as parcelinhas mais baixas, né? Já nos grupos novos, onde você começa iniciando o seu plano. Através de um bom acompanhamento, a qualquer momento, posso estar te dando a boa notícia e realizando o seu sonho. Sonho que se sonha juntos, mais fácil será de ser realizado. E que a gente pega o quê? É um volto de confiança. Você está podendo fazer o melhor negócio aí, mas dando um volto de confiança, a gente vai estar sendo contemplado bem rápido. Mas estou com pressa. Aqui tem grupos em andamentos, dependendo do valor de passagem que cabe no seu orçamento, dependendo do lance da entrada que você tenha, a gente já te coloca num grupo bom em andamento. Você já entra apertando esse lance aí e já pegando essa vinda moto aqui. Eu sou o Marcos Natalho, que eu sou de venda, essa não é uma roda. Atendo aqui em toda a Baixada Atlantista, né? A domicílio, no seu trabalho. E aqui na rua também. Agindo de uma visita, você que é daqui da região Jato 13, agindo de uma visita que eu queria ter você com um prazer. E juntos, vamos realizar o seu sonho. Valeu! Vamos juntos! Valeu!